O que é a Globo? Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida, depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. Digamos, rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, Caio. O jogo está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público... Bola autoriza. Bola rolando. Está valendo. Saiu de soco, jogou para a lateral. E tome levantamento na segunda trave. E a bola em profundidade. Faz a inversão. Boa devolução. Aí o recuo lá para o goleiro... Levantamento. Faz a inversão. Vai bater para o gol! Joga para escanteio. E está marcada a falta. O Juiz até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana. Mas aí não rolou. Ele voltou atrás e marcou a falta. Foi bem para fazer o corte. Tentou bater para o gol. Não pegou legal. E apenas tiro de meta. Passamos de 16 minutos de bola rolando. É escanteio. É escanteio. E tome levantamento na segunda trave. Aí tenta o passe mais à frente. Foi bem para fazer o corte. Perimentou e jogou sobre o gol. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Johnson e Johnson. Sandal todo dia para Rosto e Cofo. É escanteio. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Olha o cruzamento. Passe errado. Errou o passe. De novo o Guilherme Marana. Bonito. Se manda. Vai levando. Rápido. Recebeu. Clarinho. Bateu bonito. Jogou sobre o gol. Ele bateu de primeira. Ninguém vai levar na área. Pode até bater para o gol. O gol. Pode até bater para o gol. Se apresenta. Como um ponta. Bora para ele. Foi bem para fazer o corte. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Tem ninguém do cara na área. Passou triscando. 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 E o juiz está marcando, está marcando o pênalti, está marcando o pênalti. Atinge o adversário e foi bem marcada a falta. Isso poderia ser até uma falta para cartão. Ainda pegou muito estranho na bola, ela subiu e saiu. Se ele acerta, vai no gol. Ele antecipou a jogada, chegou no cruzamento. Foi a perna esquerda que não era a perna boa. Colar, olhando para o juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. Levantamento, agradecendo o empate. 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro... Se apresenta como um ponta, para para ele. O goleiro... Foi lá para fazer a defesa. O goleiro... O goleiro... Foi lá para fazer a defesa. No primeiro tempo O jogo não merece 0x0 não É um jogo muito interessante Tecnicamente, quanto 0x0 Gaciba por favor Você falou antes do jogo Eu estava fazendo levantamento nos últimos 100 jogos Que nós tivemos no campeonato brasileiro Apenas 3x0 nós tivemos, é uma proporção pequena Terminou 0x0 No primeiro tempo Apenas 3x0 Apenas 3x0 O Algo autoriza André Luiz de Freitas Castro Bola rolando, está valendo Começa o segundo tempo Nesse jogo que tem clima de decisão Pois é, o deixou bem ali claramente Sola A Sanse de decidir o jogo Foi bem para fazer o corte Foi lá para fazer a defesa O goleiro O goleiro Está na trave Passou, triscando E tome levantamento Na segunda trave E agora está marcada a falta Bateu e jogou para fora Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Foi bem ali na cobertura Foi bem para fazer o corte E tome levantamento E tome levantamento De cabeça Bateu Gol Sabe de quem? 2x0 Que gol rapaz De terceiro De terceiro De terceiro De Vai bater Vai bater para o gol Joga para escanteio Passe errado Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Foi bem para fazer o corte Foi bem para fazer o corte Foi bem para fazer o corte Entra na trave Mas a vantagem foi correta? Foi correta Mas você tem depois da bola parada Dar o cartão O jogador que agarrou O Luiz ignorou Foi bem para fazer o corte Foi bem para fazer o corte Foi bem para fazer o corte Olha no que deu E é apenas tiro de meta De novo o Guilherme Marana De novo o Guilherme Marana 14 do segundo tempo Faz a inversão Se apresenta como um ponta Para pra ele O povo bateu pro gol E tome levantamento Bateu Gol Sabe de quem Um gol de cabeça Aplausos Tome bola pra árabe de novo Tava bem ali na cobertura Tava esperto 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 na cobertura Vai bater pro gol, joga pra escanteio, bateu, gol, sabe de quem? Vai bater pro gol, joga pra escanteio, bateu. Ele corre, se esforça, domina. Agora subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Ele bateu de primeira. Busca o empate no finzinho. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro se apresenta como um ponta. Bora pra ele. E tá marcada a falta. O Juiz até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana. Mas aí não rolou. Ele voltou atrás e marcou a falta. Pode até bater pro gol. Ninguém indo pra na área. No momento em que apita, Marielson Alves da Silva. Termina. Perdeu. O resultado é justo, Luiz. Placar da rodada dentro do Jornal da Globo. Com tudo da Superquarta. Outras informações no Globoesport.com Futebol na Globo. Aqui é emoção. 10 brazucas. Editando a sua diversão. Copia lá atrás. Futebol na Globo. 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 Futebol na Globo.